Eita, o bicho vai pegar um monte de itens aqui pra você encher, ó, já viu que tá chegando a hora. Deixa eu encher aqui os takap, os flecha, isso aqui não, deixa eu ver, o resto tá cheio. Nossa, olha ele ali, meu, cadê ferrões, todo mundo ali, olha o cara, da hora. Acho que eu não vou ressuscitar o Tigre, até parece. Tá, tá, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pega. Nossa, corre! Bota de ferrois. Bota de ferrois. Acho que tá no chique. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? 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 Tá morrendo, tá morrendo Caraca, não morre o cara Morreu Morreu Aí Vixe, tem a filha dele, né? Vixe, e agora? Não sabe quando ele vai matar a filha dele, não, né? Acho que ele vai dar pra aldeia Vixe Ele tem outra filha, tem um pouquinho maior Não Olha a filha dele, já falei Que situação, hein? Vixe, e agora? Vixe, e agora? Amarei Ficando our wings apanah a humanidade Wai fa' U-sh-laka 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 Oh, slow that was. Yeah.